E aí gente boa, tô aqui com meu joystick novo, já ouvi o que eu tinha falado no outro vídeo, o áudio está bom, o outro joystick capeta, o áudio era ruim, né, então é outra coisa, eu não tô ganhando nada pra falar essas coisas não, viu, eu tô falando isso porque eu tive dificuldades e aí pode ajudar alguém, né, então não recomendo comprar o joystick capeta, eu comprei um só, tá, não vou falar que todos são ruins, mas para, eles falam que é original, mas eu bato o olho lá e vejo que não é, tá, então eu comprei original, ah, gastei quanto a mais, sei lá, 100 reais a mais do capeta lá da, 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 do Mercado Livre, é, por aí, eu acho que é isso, não sei. Então, tô testando ele, tá ótimo, tá maravilhoso, né, lembrando que eu comprei o original porque eu comprei, quando eu comprei esse Playstation, veio o original e ele tá aí há 5 anos, sei lá quanto, sem dar problema, Ih, tem um corno aqui, ó, ah, é pra entrar no complexo, e agora eu vou fazer essa missão aí que eu não sei pra que que serve, eu achei que eu ia conversar com alguém, mas não vai ter conversa não. Oh, errei, caralho. Errei de novo. Agora não tem jeito, ele correu. Agora eu vou ter que mudar minha posição. Vamos ver como é que tá esse bagulho hoje. Só isso? Acabou? Não adianta pegar nada aqui porque eu tô com a carteira cheia, né, então, eu vou explicar, eu tô fazendo essas missões porque a minha carteira tá cheia, não adianta eu querer avançar mais, o que que é isso que tá vindo aí? Ah, cachorro. Cachorro dos caras. Cara, é muito melhor esse joystick. Então eu tô com a carteira cheia, não adianta eu ficar explorando espólios. Cadê o corno do cachorro? Se eu não vou conseguir carregar, né? Então... Então eu tô fazendo missão, não dá pra eu também derrubar a posta avançada porque travou aqui, ó, aqui embaixo. Ó, aqui embaixo eu não consigo entrar mais, então provavelmente eu tenho que ter alguma chave pro sul, como tem no Far Cry 4, tem a chave pro norte. Então eu tenho que executar missões. Ixi, o que que é isso aí? Morreu? Tá com cagadinha de diarreia. Ixi, Maria. Ah, o caralho. Ah, é aquele que eu não tinha conseguido entrar. Tá vendo que precisava de uma história, né? Agora, agora eu acho que eu consegui entrar, né? Vamos lá. Eu não tô enxergando os caras. Opa, agora melhorou. Só um, só. É aquela prisão que eu não tinha conseguido nem entrar, então... Olha, bem melhor que o outro, hein? Cadê o corno? Tá aqui, ó. Ah, ele não... Não consegui porque ele tinha me dado um tiro. Ô corno manso! Tô agachado, corno. Errei. Quem é que tá atirando em mim? Ah, tem ali, ó. Filha da puta. Olha esses caras do sniper, é foda. Caralho, que nojeira, hein? Ô, mas tem mais um filho da puta atirando em mim ainda. E eu não estou vendo ele. Deixa eu ver se é aqui pra cima. Vamos tentar identificar. Eu achei que tem dois caras atirando em mim. Fora o sniper tem mais um, eu tô achando. Não tô é vendo. Olha ele berrando que nem um idiota, ó. Ué, cadê? E saiu dali, então. Ah, o caralho, filho da puta. Ah, não tô vendo esses filha da puta. Deve estar atrás daquela pedra ali. Vou ter que aproximar mais. Ó, tem um ali, ó. Outro, né? Sempre em dois. Só não tô vendo onde tá. Tô abrindo muito. Não tô enxergando os caras e ainda tô abrindo muito. Não adianta. Você tem que ficar sempre com o ângulo estreito. Porque senão eles atiram de frente, de costa em você. Aí já era. Então não pode abrir a... Do jeito que eu tava ali, eu podia tá levando tiro daqui. E tiro da frente. Nossa, isso aqui eles copiaram do Far Cry 4. Só que era de noite, né? Eu gosto daquela fase aí. Você entra no carro do açougueiro, da festa dos caras, né? Pô, mas... Sacanagem. Vamos ver se tem como se passar agora, né? Porque quando eu vim lá... Vocês querem ver os vídeos. O que que tem que fazer aqui? Ah... Não atirava a mulher, não. Pô, as coisas tão girando tudo? O que que é? Droga ele tem aqui dentro? De novo você caiu na história desses caras? Puta que lá merda. Cadê? Cadê a saída? Aqui. Uma escada. Oh, caralho. Gata aí, porra. Tem um caralho de um tigre. Tem uma porrada de porno aqui. Ah... Ah, Jason, Jason, Jason. Calma, amiguinho. Você tinha o preso lá. O que que você fez? Eu achei que eu ia ficar preso dessa vez de novo, mas não. Tem um carro montado que foi pro espaço ali com essa granada. Uma granada bem usada, né? Bem aproveitada. Mas tem um... Vou agachar. E outra granada. Ai, caralho. Essa não deu muito rendimento. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo aqui. Ali, ó. Tem um corno ali que vai... Já jogou a porra de um... Um fogo aqui. Deixa eu triturar ali, porque senão eu vou me queimar. Tem outro ali também. Acabou, ó. Essa arma é foda, né? Tem muita munição. Tem vindo aí. Vou agachar. Ah, o cara tá vivo ainda. O cara pegando fogo ainda quer me matar. Vou trocar o pente, né? Foi pouca bala, mas... Acho que tem um sniper. Que eu não vi ainda. Eu tô querendo soltar aquele bicho ali. Pra ver se ele avança. Ah, soltou já. Espero que ele não avance em mim, né? Vai lá no cara. Mataram ele? Ou não? Mataram. Porra. Avançou no cara, mano. Valeu, né? Não tem mais munição. Por que você tá querendo pegar isso aqui? Por que você tá trocando a arma desse jeito? Cadê esse porno? Ele tá atrás de um negócio aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Ele tá atrás ali. Tá difícil pegar ele porque ele tá atrás do negócio. Conseguiu. Conseguiu varar a madeira. Vamos baixar pra gente não ficar pouco visível, né? Dá pra avançar aqui. Troca o pente antes. Ué, mas eu já vou encontrar o cara já? Não é possível, né? Enquanto ele escorre, eu fuzilo, né? Essa é a ideia. Joga uma granada, eles vão correr. Aí você fuzila. Olha o bicho lá. Cara, eu vi que tem um negócio de abastecer munição aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui, ó. Aquela arma, ela tem pouca reserva, né? Mas ela tem... Ela é muito mais precisa. Trocar o pente. Vamos abastecer mais. Não tem mais. Beleza. Andar aqui no meio é muito perigoso. Sempre andar pelos cantos, né? Eu vejo isso em filme. Vejo em um monte de lugar. Sei lá. O que eu aprendi nesses jogos de... De primeira pessoa... É que se você fica no meio do negócio, tipo, eu tô andando aqui, você pode levar tiro de trás, de lado, do quanto é lado. Vamos lá. Mas aqui eu acho que... E aí, vai pegar o outro, vai pegar o outro, vai. Ai, caralho. Acho que aquele lá deve ser algum cara mais forte. Tá, e aí é mesmo, olha lá. Acho que não matou ele ainda. Caralho. Acho que matou... Vai, caralho. Troca aqui. Acabei de elogiar você, você vai me sacanear agora? É o barrigudo? Olha como ela é mais precisa, e ela é silenciosa também, né? Então... Olha o barrigudo aqui. Minha carteira tá cheia. Eu nunca entraria desse jeito, num garg assim. Queria, vai ficar bem armadilha, isso aqui tá na cara que é armadilha. Não é possível, que já vai acabar o jogo. Ixi, cara, tá de novo esse negócio, essa loucura aí. Olha lá, sem preço. O que que é isso? Uma faca que sai fogo? Que besteira. Mata um monte de soldado. O cara morre com um bobão desse. O que que é isso aí? Ah, eu tenho que andar? Ah, tá delirando. Olha, tudo tem no Far Cry 4, né? Os caras, porra, tudo bem, é legal e tal, né? Cara, esse cara parece o cara do Breaking Bad, puta que pariu. Cara, esse cara parece o cara do Breaking Bad, puta que pariu. Com isso aí. Com isso aí. Você... É me. E eu. E eu sou você. Olha... Olha essa arma ruim do caralho. Vou pegar a outra. Nossa, dá pra usar essa? Então tá bom, né? Trocar de pente toda hora. Olha que bosta. Eu sei que essa arma aqui era outra, mas essa é aquela bosta, ruim pra cacete. Trocar o pente já, né? Vai acabar mesmo. Temos que esperar ele chegar perto pra economizar bala, né? Porque o problema dessa parte aqui é que ele não tem um pente com muita bala. Se ele chegar perto, ele está morto. Droga! Eu não consigo avançar muito. Ai, caralho! Por que você não morre, né? É duas horas que eu estou atirando e não consigo avançar. Olha lá, vem vindo mais dois ainda. Ah, mas que caralho! Essas armas bosta, né? Me dá uma arma boa. Ah, não matou. Ah, ele não matou. Ah, mas que caralho de arma, viu? Ah, eu vou morrer. Tô meio de saco cheio já. Olha, não acaba isso? Tô quase correndo lá em cima do negócio e boa. Essa arma do caralho não vale nada. Vamos lá, vamos lá. Ué, o filho da puta não tá deixando eu ir não. Eu nem sei qual que é. Ah, não é possível que já tá acabando o jogo, já. Então tem mais algum outro líder, não é possível. Ah, não sei não. Sei não essa loucura aí. O cara tá drogado, sei lá. Como é que vai saber que ele matou alguém mesmo, né? O que que é realidade? O que que não é? Ah, não sei. Ah, ei, tem mais que tá. Não, 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 não. Não, não, não. Chisem. 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 Você lutou bem, warrior. Arise. Enfim sua vitória. Ele vai fazer um warrior? Você também está morto, Jason. Vaz está morto. Está mesmo? Será? Ele me deixou. A criação de seu birthright. O boy Volker o levou com dinheiro. Drogas. Ele se tornou um monstro. Ele ainda foi meu irmão. Confiar na irmã do cara. Para o que ele fez. Para você e para meus irmãos. Eu vou trazer você a cabeça dele. O que são amigos? Nós vamos levar um voo de volta. Eu estou ficando com você. Eu estou feliz de ouvir isso. Como você vai matá-lo? Eu conheci um espio. Nenhum Willis. Que pode me derrubar para a ilha de Hoyt. Clevo. O Raquel vai te esquecer. Você não está aqui. Como vai? Toma essas porcaria que ela dá. Toma essas porcarias que ela quer. Imito. Professora. Para meu povo. N剛 Unde. Tem outro um líder. Tem outro líder Vamos sair aqui do templo Só falta me enfiar em outra missão Eu não gosto dessas missões Que eu tenho que ficar encaixado na outra Pra eu não poder cortar o vídeo No tempo que eu quero Sai da frente, mano Só sair e beleza É tão difícil sair assim Parece que não Tá bêbado Jason You're leaving so soon Dennis, I... You're busy working with Citra? We are not unlike Each other, you and I I was once An emergente to the United States I work as a mechanic in a garage Tem que ficar ouvindo o Star de bêbado. Eles tentaram me tratar menos que eles, mas eu sei quem eu sou. Veja-me agora. Citra, ela me abriu. Ela está comigo. Citra. Boa sorte na sua fortuna. A sua missão é... Esta batalha está feita. Eu preciso uma outra, por favor. Rapidamente. Beleza, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.